Encontrei aqui o nosso amigo Tomé, Tomás e Som, e o nosso amigo Tony, da Superbanda Laser, que estão por aqui, Tony. Sempre vem apresentando a questão de sonorização no município de óbitos, desde o pré-caravalo, e agora aqui também, com a força, né, estrutura, também da empresa do Tomás e Som, nosso amigo Tomé. Tomé Alves, muito boa noite, portar a obidência ao vivo agora, falar sobre esse momento, você que já é figurinha carimbada em óbitos, pelo trabalho de excelência que faz no período do Caravalo. O que falar sobre esse momento em que Alves vive mais uma vez o Caravalo e você também, somente, participando diretamente do Caravalo. Boa noite. Boa noite, amigo de óbitos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Eu acho que eu ainda peguei as contas disso, que estão me dizendo. Hoje a gente está com uma estrutura totalmente exclusiva de óbitos. É meu aniversário, eu passei meu aniversário em óbitos, eu sei, dia 9 de fevereiro, galera. Então, nós estamos fazendo uma estrutura que eu vou dar, eu vou dar presente só. Eu acredito que, eu acredito que, o que está top, está top, está top. Ele está top, está top. E a vontade do Tomé é de todos os anos estar aqui, óbvio, para trabalhar, mas também curtir do Caravalo. Sim, isso é a vontade, mas eu gosto de óbitos. Então, quando precisam de mim, eu faço o meu melhor. Muito bem. Agora com o nosso amigo Tony, da Superbanda Leite. Tony, mais um ano de Carapau X, mais um ano em que a obra nos entrega para a população que vem de fora e para quem mora aqui também, o excelente Caraval, que fala sobre mais essa edição e também da preocupação em proporcionar a esse público uma estrutura de primeira, palco, mundo, como é conhecido, nesse momento, fazendo a representação do Bloco Chupolos hoje. Boa noite a toda a galera que está assistindo a gente nesse momento. Cara, é uma honra muito grande participar, mais um ano em Carapau X. Graças a Deus, Papai do Céu, que é muito abençoado, agradecido a gente com essa festa maravilhosa. para estar participando juntamente com o meu amigo Tomás Chão, um dos chão que é a maior estrutura que temos aqui no Norte do Pará. E agradecer ao prefeito Jaime Silva por ter confiado e acreditado nessa proposta de trabalho. E graças a Deus, tudo reumete, tudo está dando certo. A graça de Deus. É um prazer muito grande estar nessa história, nesse evento. Isso, 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 o meu peito Jaime Silva é corajoso, é corajoso, é corajoso, é corajoso, é corajoso. Carapau hoje, nota 10 hoje? Hoje, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo hoje, já tem dois dias. Aí, é correr para o abraço, é show. Sentimento de dever cumprido hoje? Falo graças a Deus, graças a Deus, só gritar, só gratidão a Deus. Por mais um dia concluir daqui a pouco, eu não terminei, que daqui a pouquinho eu vou estar indo ao palco. Mas, uma parte do trabalho já foi cumprido, graças a Deus. Esperem Deus que dê tudo certo, já tenho mais, hoje, mais dois dias para cumprir esse trabalho, graças a Deus. Tomé, aqui de Óbidos, para onde a empresa Tomás Chão vai seguir viagem, dessa vez para outras cidades, apresentando a estrutura também de primeira. Eu acredito que a minha produção está fechando Santarim com a Simone Bins, aí depois, aniversário de Juruti, ele vai, ele vai embora. O ano intero é um evento, né? Com certeza também. Mas, por hoje, é um ano do... Eu tenho que trabalhar e fazer direitinho dele, e gostar, e gostar do que faz, gostar do que faz. Obrigado, meu amigo. Muito bem, parabéns pela estrutura. Pois, obrigado, povo de óbidos. Pelo carinho, me tem que dormir. Eu acredito, eu acredito no tempo de óbidos, eu acredito. Pelo carinho, pelo meu emprego, eu acredito. Eu acredito. Parabéns, parabéns muito também pela... Obrigado, Felipe, você não passou a ser mandalente de se apresentar, todos os três. É, graças a Deus, eu quero agradecer mais uma vez, mais um ano, por estar participando, né? Por as pessoas acreditarem no nosso trabalho. A gente está, por vários anos, trabalhando e, graças a Deus, dando o melhor que a gente pode fazer. A gente está trabalhando, espero que Deus nos abençoe e vai continuar fazendo coisas melhores ainda, para trazer coisas melhores para a nossa população, para a nossa cidade. Beleza? Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.